E aí pessoal, eu sou o Leonardo Soltano e sejam bem-vindos a mais um episódio da série de testemunhas de Super Mario Bros. X para o canal Horáculo dos Neves. E dessa vez estou trazendo mais uma fase que se chama Bright Life Casino. Já estamos aqui para a GMP de hoje, já convocando você para deixar o like, compartilhar o vídeo. Se você ainda não inscrito no canal, seja muito bem-vindo, nos ajudem o provedinho da mais esse canal na nossa meta de chegar aqui entre os inscritos. E eu testei essa fase durante essa semana e com certeza vai levar um pouquinho de tempo aqui para terminar essa fase, né? Porque tem algumas charadas nessa fase para tentar conseguir passar, né? Vamos aqui, pegando a moedinha, ativando esse switch, vamos aqui para frente. Ativando esse switch. Ativando esse misericórdia aqui para o tempo afora. Tem um barulho do avião agora que passou. Mas eu não sei se vai pegar nesse vídeo, eu acredito que vai pegar. Não vai ter nenhum problema não. Acabei errando ali por um princípio. Aê. Só tem uma moedinha. Bota as desculpas aqui na frente. Buga a lupa dos putos ali. Eu acho que é nessa parte aí onde a gente vai ter que passar. Que vai ser bem difícil. E que vai levar um pouquinho de tempo. Deixa eu só... Fazer uma coisa aqui. Vamos tentar fazer merda. Pessoa aqui do caminho. Beleza. É nessa parte aqui que eu vou levar um pouquinho de tempo. Vamos ver se eu vou ter sorte. Nesse caso aqui eu posso até entrar para... É realmente uma parte muito difícil. Eu acho que ele vai vir no máximo uns 10, 15 minutinhos para tentar... Passar essa parte. Vou entrar aqui de novo. Vou descer por aqui. Vamos lá. E assim ficou pronto. 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 Beleza. E aí 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 E aí